Tão frágil, tão pequeno, pecador, em meio aos meus erros me perdi, num vale de ossos secos caminhei, num vale de ossos secos caminhei, cego e sem forças pra seguir, achando que fazia o melhor, com o coração vazio a vagar, na verdade nunca me deixaste só, Senhor me perdoa por não te amar, Senhor me perdoa por não te amar, pede a Ele apaga os meus erros, faz do meu passado pó, faz do meu passado pó, enterra com meus medos, enterra com meus medos, e me sela com o dom maior, revela os teus mistérios, revela os teus mistérios, me envolve em teu altar, me envolve em teu altar, quero te falar bem perto, Jesus pra sempre vou te amar, Jesus pra sempre vou te amar, pede a Ele apaga os meus erros, apaga os meus erros, faz do meu passado pó, faz do meu passado pó, enterra com meus medos, enterra com meus medos, e me sela com o dom maior, revela os teus mistérios, revela os teus mistérios, me envolve em teu altar, me envolve em teu altar, quero te falar bem perto, quero te falar bem perto, Jesus pra sempre vou te amar, Jesus pra sempre vou te amar, o sentimento,